Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Há mais de um mês atrás, nós da CENTRAL lançamos o nosso veredito, o vídeo que a gente fazia a nossa análise, a nossa review, sobre Anthem. E deu o nosso veredito final, deu a nossa opinião em relação ao game. Eu joguei o game e no veredito eu disse pra vocês que Anthem é um jogo divertido, mas que no momento estava incompleto, quebrado. E que não valia a pena comprar na hora. Eu disse pra vocês, pra vocês esperarem alguns meses, esperarem um ano e aí comprarem o game. Galera, já faz mais de um mês que o jogo foi lançado e ele ainda está quebrado. Ele ainda está cada vez pior nas atualizações. Aí ele está fazendo mais cagadas e, sério, depois da última atualização, eu cheguei à conclusão, assim como muitos outros youtubers que coletivamente estão fazendo uma campanha final contra Anthem, que, na realidade, nunca vai valer a pena comprar Anthem. Não é daqui a seis meses, não é daqui a um ano. A questão é que você nunca deveria comprar Anthem. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E hoje, eu e o White, a gente vai fazer o que a gente, provavelmente, se tudo der certo, considera o último vídeo de Anthem no canal por hora, que é a morte de Anthem. Anthem está oficialmente morto e a gente tem que deixar ele assim, cara. Não tem mais o que fazer, não tem como tentar reviver esse cadáver. Anthem vai ser um zumbi. Então, é a morte de Anthem, galera. Cara, eu não digo que vai ser o último vídeo de Anthem, mas... Pode acontecer alguma merda muito grande que a gente traga para vocês, mas... Isso aqui é aquele vídeo definitivo para falar sobre todas as merdas que esse jogo está fazendo na indústria e também, né, para os caras, para as pessoas que estão jogando ele quebrado, né. Então, cara, a gente chegou à conclusão que, não só a gente, né, como tu disse, que Anthem não vale a pena ser comprado e não porque ele não vai ser consertado. Ele até pode ser consertado, né, Lion? O problema é, se a gente acabar comprando esse tipo de jogo, a gente vai estar financiando isso, entendeu? Então, cara, não comprem Anthem, não comprem, não vale a pena. É um jogo quebrado e mesmo se arrume, a empresa desse jogo não merece um centavo. Ela não merece o nosso dinheiro, ela não merece o seu dinheiro porque ela não está fazendo por onde. Ela, obviamente, está pensando só com o bolso dela. Está fazendo práticas horríveis, que a gente vai falar aqui nesse vídeo para vocês, que é novidade, que foram feitos agora na última atualização. Então, galera, fica aqui o aviso. Então, galera, vou mostrar para vocês os títulos de alguns vídeos lançados por alguns dos maiores canais da gringa para vocês verem que não é uma opinião da Central. É uma opinião que está acontecendo geral com a mídia, com a galera da gringa, da própria comunidade do Anthem no Reddit, para vocês verem que não é só uma opinião nossa. Canal B-Dobinus for the Win, 270 mil inscritos, porque todos deveriam boicotar Anthem para sempre e não voltar quando estiver consertado. Legacy Kila HD, 475 mil inscritos. Jogadores de Anthem, enquanto a BioWare vai destruindo o jogo por completo. The Quartanin, 486 mil inscritos. A raiva por Anthem, todos devemos culpar e já está na hora de demitir pessoas. E, é claro, nosso querido Angry Joe Show, com 3.1 milhões de inscritos. Anthem, um mês depois e os demissões da EA. Então, galera, isso daqui é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Como eu falei, um mês depois, a gente teve a última atualização 1.0.4 e o jogo ainda está totalmente quebrado. Como vocês já sabem, o que a gente cobriu aqui na Central em vários e vários vídeos, o Anthem já quebrou o loot, já consertou o loot, porque dropava muito pouco item. E eles foram lá e fizeram dropar um monte de loot, e aí, horas depois, eles consertaram porque era um bug. Não era para melhorar a qualidade de drop. Era para consertar um bug, foi sem querer. Eles começaram a dropar muito item sem querer. E isso aconteceu de novo. Teve atualização, começou a cair item pra caramba, a galera ficou feliz, ficou satisfeita com a quantidade de drops. Eles foram lá, horas depois, tiraram porque era um bug. Então, já rolou duas atualizações, duas vezes, em que eles foram lá, fizeram cair um monte de loot, foi um drop decente, comunidade amou. Eles falaram que foi um bug e voltaram atrás por causa de interesse, porque eles não querem que o jogo fique divertido e fácil. Eles querem cagar o jogo mais ainda. Teve atualização que fez o Anthem rodar incrivelmente pior ainda do que já estava rodando no lançamento. Playstation 4, dando brick. Xbox, ficando com temperaturas altas. PCs, não conseguem rodar porque trava. Alto uso de CPU, alto uso de memória RAM. Cara, já foram várias e várias atualizações. O jogo ainda está lotado de loading screens, bugs, desconexões. Um mês depois, várias atualizações. E o jogo ainda está cagado. A BioWare não consegue administrar esse jogo. A BioWare não conseguiu consertar metade dos problemas deste jogo em um mês. E quando você pensa que as coisas podem melhorar, eles acabam cagando mais ainda. Anthem tem um gravíssimo problema de customização. Eles mostraram nas live streams, algumas semanas antes do lançamento de Anthem, rolou uma live stream que os desenvolvedores estavam mostrando a customização do jogo. A gente viu dezenas de itens para poder customizar sua javelin, suas armaduras. Dezenas de armaduras diferentes, armor sets, veneus, texturas, várias coisas diferentes. A gente chega no jogo, para poder jogar, a gente tem apenas dois armors disponíveis por javelin. Apenas dois. O resto está onde? Está guardado atrás de loja. Você tem que esperar a loja e poder comprar quando você puder. Você pensaria que eles iam atualizar isso? E eles falaram que iam atualizar. O que aconteceu foi a atualização 1.04 que lançou 3 dias atrás. Nela, eles adicionaram os Elysian Caches, esses baús, Elysians, que estariam sendo adicionados toda vez que você completar uma fortaleza. Fortaleza, que são essas grandes expedições, está rolando um problema que muitos jogadores estão simplesmente começando a fortaleza, indo até tipo um terço, metade da fortaleza, para pegar dois baús de drops, e depois quitar. Porque não vale a pena você chegar até o final da fortaleza. Não vale a pena. Eles estão indo lá, farmando, indo embora. Então, para contrariar isso, eles adicionaram esses novos Elysian Caches no final da fortaleza. Você termina a fortaleza, mata o boss, e aí ele vai dropar um baú. Para abrir o baú, você vai ter que utilizar uma chave. Você ganha essa chave completando missões diárias. O que está acontecendo é que você abre esse baú, e você vai poder ganhar um total de 67 itens únicos de customização. Isso foi hypado. E no Twitter, um usuário perguntou, quando que a gente vai ganhar novos armors, novas armaduras? E o lead designer, o diretor de Anthem, falou que ia ser justamente nesses baús. Chegou a atualização, ele voltou atrás e falou que, ah, ele respondeu errado, ele leu errado, e na verdade não vai ter armors nesses baús. Vai ser apenas Venus. Ele leu errado o Twitch. Começa errado por aí. Então, nesses baús que deveriam conter vários itens cosméticos para fazer com que você tenha uma progressão decente no jogo, agora foi anunciado que só vai ter vinils, que são texturas, poses de vitória, que aparecem por 3 segundos, emote e animação de chegada quando você começa a missão. Só isso. A galera estava hypada para as armaduras, e não tem nada. Nada. Você tem um jogo de Homem de Ferro, né, Lion? Basicamente, que você não consegue customizar a sua própria armadura. Aí o que eles fazem? Nas lives antes do lançamento, você via lá o cara com 300 milhões de customizações para colocar na porra da armadura, aí quando chega no jogo, não tem nada disso. Onde é que está essa porra? Você tem que esperar vir na loja, porque os caras vão vender com o dinheiro da loja, mano. É ridículo isso, mano. Eu vou mostrar para vocês essa imagem. Um usuário do Reddit pegou 30 dessas caixas novas de cosméticos e abriu elas. Dá uma olhada nessa imagem. É literalmente a mesma merda da textura maior. Vocês são um lixo! Vocês não sabem fazer jogo! Como que vocês saíram de Mass Effect para isso? Olha essa merda! É literalmente a textura aumentada. E eles colocam isso... E toda bugada ainda, né? Na maior. Isso é um absurdo! Isso é patético! Isso é um dos piores desenvolvimentos de game que eu já vi na minha vida! É essa! Não, e era um baú exclusivo! Era um baú exclusivo! Você vai dar isso para a pessoa, então a pessoa vai ficar farmando para pegar adesivozinho para botar na cabeça do personagem. É isso? Isso é um absurdo! Eles estão literalmente reciclando textura! Isso é um absurdo! Aí, o que acontece? Chegou essa atualização? Eles falaram, vamos consertar o game! Nessa atualização, chegou um monte de novos bugs! O usuário aqui do Reddit postou os seguintes bugs que estão acontecendo após essa atualização. Os chefes das fortalezas não garantem mais itens obra-primas. Ele acabou de fazer uma que ele recebeu apenas 4 itens roxos do monitor na dificuldade Grandmaster 2. Galera, se você não entende jogo de looter shooter, pelo menos não entra. Quando você chega no final do jogo, quando você termina o modo campanha basicamente, itens da raridade roxo, que é épico, são inúteis! A única coisa que vale é Grandmaster, né? A única coisa que vale é Master War, que é obra-prima, ou lendário, só. Qualquer item roxo para baixo é inútil. E agora, uma coisa que rolava antes, que era toda vez que você termina a fortaleza, o boss dropa itens, obra-prima, não tem mais isso. Não tá dropando nem lendário, nem obra-prima. Você vai fazer a sua fortaleza à toa. Agora, também tá acontecendo o seguinte bug. Colegas da sua equipe, agora tão pegando o loot pra você. Ou seja, o seu inventário tá constantemente ficando lotado com itens azuis e roxos, que são inúteis pra você. E você as... Olha essa imagem. O cara não consegue pegar o item lendário, não consegue pegar o item lendário, porque o inventário dele tá cheio. E esse jogo não tem um inventário em que você pode soltar itens. Você não pode dropar ou destruir itens. Você tem que ir pra base. Ou seja, o cara perdeu o item pra sempre. E você vai pegar um loadzinho pra voltar pra base ainda. Item loading pra poder voltar pra base. Cara, metade dos itens no modo livre e nos baús das fortalezas foram substituídos por itens de crafting. Você não tá mais pegando itens de melhoria de personagens. Você tá pegando só itens de crafting agora. Isso é um nerf pra você passar mais tempo ainda em outras missões. Então o jogo te dá várias formas, né? Várias empolgações aí pra jogar, né? Você entra na fortaleza, você vai até o fim pra pegar o baú exclusivo, você ganha uma textura pra botar na armadura. Um sprayzinho. Um vinilzinho. E aí, se não bastasse isso, você mata o boss ainda e você não ganha um item do teu level. Nossa, que da hora, mano. E que tal você voltar pra sua base, né? Pra conseguir uns itens de crafting. Da hora. Mano, sério. Eu já tô cansado de toda vez que tem uma atualização do Anthem, a comunidade ficar puta, 6.600 pessoas confirmarem que esta merda está acontecendo e olha o post-read, todo mundo confirmando esta merda. E aí, o que acontece? A gente vai, cobre pra vocês e a gente pensa, não, mas eles vão melhorar, vão melhorar. Não melhora, velho. É impressionante. Vão melhorar o caralho. Agora, o mais absurdo, o mais absurdo, que pra mim, eu prego no caixão desta merda, este jogo é uma merda. E os seus desenvolvedores são incompetentes. A Bioware morreu. A Bioware foi boa na época do Mass Effect, na época do Dragon Age. Lançou Dragon Age Inquisition, a Bioware morreu, velho. Porque olha este absurdo. Olha este absurdo. Eles tiveram a audácia, a audácia de lançar na loja do jogo, esta semana, um item custando 61 mil coins. O mesmo preço de uma armadura. Sabe que item era este? Era uma porra de um vinil. Uma porra de uma textura que custa 8 dólares. 30 reais por uma textura. Eles adicionaram uma textura de 30 conto na loja de um jogo pago que custa 250 reais. Vocês são retardados. Você tem a cara de pau, a audácia, de me botar uma textura de 30 conto? São os desgraçados. Vocês destruíram Anthem. Este jogo não tem salvação. Oito horas depois, eles removeram essa textura do ar. Eles trocaram item na loja. Porque esses desgraçados, esses desgraçados, usaram isso como uma estratégia. A galera está comentando que isso é uma estratégia para simplesmente testar quantas pessoas gastaram o dinheiro com isso. É simples. A BioWare e a EA utilizaram essa oportunidade agora que lançou The Division, agora que já lançou Sekiro e os outros youtubers foram cobrir outros games. Ninguém está vendo as cagadas que o Enten não está fazendo mais. Então eles utilizaram essa oportunidade desse momento para lançar esta falta de vergonha na cara. E pegar os dados de quantas pessoas compraram essa merda. Ou seja, se muitas pessoas compraram oito horas isso, eles podem fazer isso de novo. Lançar outro vinho e outra textura por 30 reais. E podem aumentar o preço das coisas. E outra, eu tenho certeza que vai ter gente comentando aqui que, ah, mas eles tiraram da loja, né? Eles tiraram. Então foi erro deles. Então se eles tiraram, galera, então foi incompetência também. Então tem uma ou outra. Ou eles foram mau caráter ou eles foram incompetentes. Qual você quer? Escolhe. Qualquer um dos dois é horrível. Não tem. Não tem como, velho. Tudo o que eles fazem piora o jogo. Esse jogo não tem mais como ir pra frente. E eu citei todos estes youtubers no começo desse vídeo. Até se você sente falar, Yong Ye, também, 841 mil inscritos. Eu citei todos estes youtubers, porque todos estão falando a mesma coisa. O boicote final de Anthem. É muito simples. Acabou. Não é um boicote de uma semana, um boicote de um mês. Porque, galera, se você não sabe se você não viu o último vídeo, jogadores da comunidade que jogam diariamente Anthem planejaram boicotes. Não jogar Anthem por alguns dias pra ver se a Bioware aprende e para de fazer essas cagadas. E dá o que eles querem. Eles pediram loots melhores. Fizeram boicote. A Bioware não fez nada. Fizeram boicote por causa dos bugs. A Bioware não fez nada. Se a comunidade de jogadores ativos, porque eu não vou mentir, eu não jogo essa merda. Eu não jogo Anthem. Eu quero que se foda. Pode falar mal de mim, eu não tô nem aí, velho. Mas eu não vou gastar meu tempo com esse jogo de merda. Que eles vão atualizando e piorando o jogo. Então é o seguinte, a galera da gringa, os youtubers da gringa, a comunidade que joga esse jogo diariamente está boicotando Anthem. E todos estão falando agora que já passou um mês que não tem mais. É o boicote final. É pra acabar de vez com essa merda. E, mano, a minha posição final sobre Anthem é a mesma de todos esses youtubers. Eu concordo absolutamente com todos. É hora do boicote final de Anthem. Não é um boicote de uma semana, de um mês, não. É um boicote pra sempre. Mesmo que Anthem fique perfeito, maravilhoso, seja o jogo do ano daqui a dois meses, foda-se. É hora de você não dar dinheiro para esta merda. Este jogo representa tudo o que está de errado com a indústria. Este jogo representa todas as táticas babacas, gananciosas e pretenciosas que esses estúdios acham que eles podem enfiar no consumidor com texturas de 30 reais, um lançamento quebrado, falta de apoio à comunidade e ainda audácia de ficar indo no Twitter postar que eles estão ouvindo a gente. Eles não estão ouvindo a gente. Eles não se importam com a gente. E, mais importante, ainda tem lambibola escroto que ainda defende essas práticas pretenciosas. Estes são os verdadeiros mentirosos. Estes são os verdadeiros youtubers tendenciosos com fake news que passam pano em cima dessas empresas lixosas. Então, é o fim. Não comprem Anthem nunca. Nunca gastem dinheiro com esta merda. Na verdade, nunca gastem dinheiro com a EA. Não gaste dinheiro com a EA. Ela não merece um tostão seu. Esses desgraçados abusam de você, da sua família, que provavelmente está te ajudando a poder manter seus estudos, mantiveram seus estudos, fizeram crescer e te deram dinheiro e você provavelmente gastou dinheiro com muitos jogos. Então, eles não merecem nada. Não merecem nada. Os desgraçados demitiram 350 pessoas, 350 pessoas e deram bônus milionários para os seus CEOs investidores. Esta é a empresa que foi considerada duas vezes seguida a pior empresa dos Estados Unidos da América. E com razão. A EA não consegue administrar seus jogos, suas franquias e está destruindo estúdios, fechando estúdios por fracassos. E a BioWare é a próxima analista. A BioWare não sabe mais fazer jogos. A BioWare não sabe fazer jogos como serviço. A BioWare se tornou exatamente o que a EA queria. A BioWare não pode mais ser confiada assim como a EA. Então, boicotem Anthem para sempre. Acabou. Anthem está morto, deixa ele morrer, deixa o caixão ser fincado e se graças a Deus tudo der certo, eu nunca mais vou ter uma polêmica sobre Anthem para trazer para vocês porque vocês reclamam, vocês falam da novela de Anthem, vocês falam de 20 vídeos, mas eu posto qualquer merda que não é Anthem, vocês veem nos comentários me pedir de Anthem. Então, acabou. Se depender de mim e se depender de toda a comunidade, esse jogo está oficialmente morto e eu espero que ele seja enterrado junto com o esquipe de desenvolvimento responsável por essa merda. Junto com os seus fanboys retardados que acham que esta merda vale mais do que 5 reais. Nem me pagando que eu jogo essa merda nunca mais. Essa é a minha oposição oficial final. Eu não sei quanto a você, White, mas para mim esse assunto está acabado. Cara, nem te cortei porque estava lindo, eu concordo 100% com tudo que você falou, principalmente na parte de que a gente não deve comprar mais nada da EA. Não é só não comprei o Anthem, não comprei porra nenhuma mais da EA. Acabou. Essa empresa, sem mentira, hoje e há muito tempo a EA é uma grande bosta. É uma empresa bosta. Nenhum jogo dela ela consegue fazer um negócio justo para o consumidor. É sempre abusando de qualquer forma do consumidor em questão de monetização. Vários jogos já, ela vem recebendo crítica jogo após jogo e eu tenho certeza absoluta que o Star Wars que vai lançar esse ano vai ser outra grande merda. Acabou, vocês podem me xingar, vocês podem enxergar meu conteúdo, vocês podem falar a merda que vocês quiser, mas vocês não podem negar que esse jogo tá quebrado, tá cagado, tá mal administrado e ele claramente não é o jogo que ele deveria ter sido. Ele nunca vai ser e ele não merece ser. Portanto, deixem esta merda morrer. Falem o que quiser, choram o que quiser, faz vídeo respostazinha de merda que ninguém assiste, que ninguém liga. este jogo está oficialmente morto. E acabou. Eu nunca mais quero trazer Anthem nessa merda porque eles não merecem atenção. Esse jogo não merece um clique no YouTube. Então, pra mim, acabou. Então, eu não quero nem saber a opinião de vocês nos comentários, nem precisa nos comentários porque eu não tô nem aí. Pra mim, acabou Anthem. Não se esqueça de se inscrever se você concorda com a gente, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, clica no sininho de notificações e já sabe o resto. Galera, quem falou que vocês foi o Lion e o Waiya Central. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.